Olá, amigos! Eduardo aqui falando. Eu sou o Contador e hoje nós vamos falar sobre o novo prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Isso mesmo, o prazo mudou. Se você não está sabendo dessa informação, continue assistindo aqui o vídeo até o final, pois é muito relevante esse conteúdo, ok? E eu peço aí, pessoal, que você vá dando aqui o like já, dá aquele joinha, chuva de like aqui no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos aí sempre que a gente postar aqui no canal, ok? Pessoal, vamos lá. Por conta da pandemia do coronavírus, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega do Imposto de Renda. O prazo que até então era do dia 1º de março de 2020 até o dia 30 de abril de 2020, mudou para 30 de abril de 2020 até 30 de junho de 2020. Mas o que é importante você saber? Sabemos o novo prazo, agora é importante você tomar alguns cuidados, pessoal. Quais cuidados são esses? Primeiro que não deixar para a última hora. O brasileiro tem uma mania de deixar tudo para a última hora e muitas pessoas têm consequências aí dessa mania, desse hábito, pois muitas pessoas são multadas por perder o prazo. Então, assim, para você entender, a multa mínima se você perder o prazo da declaração do Imposto de Renda é de R$165,74. É o valor mínimo, podendo ser, chegar até 20% do valor do Imposto de Vida. Então, olha só que informação. Então, um cuidado é esse, se atentar o prazo. Outro cuidado, pessoal, reunir todas as informações, tá? As informações dos seus ganhos, dos seus rendimentos, tá? Se você, por exemplo, trabalha em uma, duas, três empresas, você vai ter que pegar o informe de rendimento com essas empresas, tá? O informe de rendimento anual para o Imposto de Renda, para que você deixe isso reunido, tá? Outra informação também que você vai ter que organizar, tá? Você vai juntar todas as suas despesas. Sejam as despesas médicas, com consultas médicas, exames, com consultas dentárias, né? Com dentista, despesas com dentista, odontológicas. Também outras despesas com faculdade, escola dos filhos, né? Despesas com educação, né? De um modo geral. Uma informação importante é que muita gente, quando a gente fala também de despesa com saúde, as pessoas pensam que remédios, medicamentos podem ser dedutíveis. Não são, tá, pessoal? Apenas consultas médicas, odontológicas, exames médicos. Sim, cirurgia também é uma dúvida que as pessoas têm. Se cirurgia pode ser deduzida, pode sim, tá? Cirurgias plásticas, as pessoas têm essa dúvida, desde que sejam por motivo de saúde e não de estética. Então, é importante saber disso também. E despesas também que você pode estar tendo aí com advogados, psicólogos, né? Oftalmologistas, dentre diversos outros ligados aí também à área da saúde, você junta esses recibos também, ok? Então, reunidas essas informações, você vai juntar também os documentos de todos os seus dependentes, tá? CPF, data de nascimento, nome completo, tá? Você vai reunir essas informações também. Lembrando que dependentes até 21 anos ali podem ser deduzidos desde que não trabalhem, tá? Não tem outra renda formal. Se tiver até 24 anos, se tiver estudando faculdade também, esses podem entrar ali como dependentes, tá? Você reúne tudo isso. Se tiver aí pai, avô, que também é um seu dependente, você também pode colocar ali como dependente na sua declaração. Reunido tudo isso, aí você vai se atentar ao prazo, tá? O aplicativo do Imposto de Renda, você pode baixar ele direto na Receita Federal, ou você pode procurar um contador aí pra te ajudar a enviar a tua declaração. Porque, meus amigos, o que eu vejo é muita gente perdendo o prazo. Em outros casos, eu vejo muita gente tentando fazer a declaração sozinho, sem ter o devido conhecimento e, muitas vezes, tomando um prejuízo muito maior, né? Tendo uma despesa, um gasto muito maior e um andor de cabeça também muito maior do que se tivesse contratado um profissional aí qualificado pra estar enviando a sua declaração. Então, são essas as informações principais. Se atente ao prazo, organize as informações pra que você envie o quanto antes sua declaração de Imposto de Renda, ok? Meus amigos, se ficou alguma dúvida aqui embaixo, comenta aqui. É muito importante pra gente saber suas dúvidas, se tá te ajudando, tá? E eu peço mais uma vez que você dá aquele like, aquele joinha aqui no vídeo, que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber os nossos vídeos e eu te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal, ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau!